O aniversário do município de Juranda foi comemorado com a inauguração de várias obras. Em clima de Natal, a prefeita do município, Leila Amadei, participou da carreata e passeou por todas as obras. Juranda recebeu dois centros de lazer e recriação, com campo de futebol, parquinho, academia da terceira idade e pista de caminhada. A praça da rodoviária também foi revitalizada e em breve também será instalado no local um telecentro comunitário. No mesmo dia também foram entregues uma Kombi e uma ambulância. Segundo a prefeita, o ano foi difícil, mas a boa administração e a ajuda do governo tornaram essas obras possíveis. Apesar de dizer que foi um ano difícil, mas para nós a administração foi muito bom. A gente estava com sete obras para inaugurar hoje, mas por causa do tempo não dá, nós vamos estar inaugurando três. O deputado estadual Cleiton Kiel se esteve presente para a inauguração das obras. Segundo ele, uma boa administração estimula os deputados a conseguirem recursos. Nós estamos num processo tão positivo na cidade de Juranda, que Juranda, quando nós assumimos, estava completamente quebrada a cidade. Hoje, em obras e ações junto com recursos, nós podemos chegar até o final de 2010 na casa de 30 milhões de reais em obras na cidade. Só em casas populares são quase 250 casas populares em andamento e uma série de outros projetos. Mas o que pesou muito para nós conseguirmos esses projetos foi a administração da prefeita. Mesmo que nós tivéssemos as verbas, que o governador auxiliasse, se a prefeita não fosse extremamente competente, extremamente eficiente na aplicação dos recursos, nós não estaríamos aqui com toda certeza. Cleiton Kiel, que já trouxe muitos recursos ao município de Juranda, ainda anunciou mais obras para o ano de 2010. Até o mês de fevereiro nós vamos entregar 23 obras em Juranda, mas hoje, no dia de hoje, vão ser nove. Por isso é muito bom estar, principalmente com uma prefeita muito competente e muito séria. Obrigado. Obrigado.